O Outbreak foi interessante, mas eu mesmo joguei uma vez só, sozinho, ninguém estava disponível, foi lá, joguei no console ainda. Não lembro de você estar jogando o PS4 no PC. Estou jogando o PS4. De novo esse mapa. Cala a boca. Mas que coisa, culpa do veninho aí. De novo esse mapa. Você pensa bem cara, o recruta quando está naquela quarto escuro lá, é difícil ver ele. Bora roxar no bomb, cara. É, vamos jogando fumaça até chegar no bomb. Que nem aquela cadinha da face, veni. Planta rapidinho. Joga aquela granada básica. Errei, fumaça. Ai, não, não. Ih, levei. Lá de, ó, do túnel, caramba. Ah, túnel de baixo. Escondeu ali. Neném, cémis. Tô em casa. Boa. 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 A lei vanquistou o campo. . 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 a gente direita também e ali embaixo você mirou então esconde mais nossa 15 segundos de luta 10 segundos Você ganhou 5 segundos. O deputado encontrou o objetivo. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu já fiz isso no console. Eu estava tendo a dividir o bote para o banco porque o empresário não ia adiantar. Ele ia me atrapalhar. Há que ver meu Deus... Os caras zoaram. Como é que eu vou negar? Foi feio mesmo. Foi no suco do chalê. E a porta do topo foi feita. O último deputado foi derrotado e o K.O. foi morto. Você quebrou o arame e o cara não tá entendendo nada. Eu acho que você confundiu o cara, Lula. Ok. Confundiu, cara. É, não. Quando você tá quebrando o arame, o cara não tá entendendo nada que tá acontecendo. Peraí, eu tô sozinho. Que história é essa? A lei estava chegando, mas a gangue Gravel Top não derrotaria o que eles disseram. Nossa, toda hora que alguém tá me dar errado. Tô bem. Ficou do mesmo. O cara não consegue entrar. Caramba, Lula. Ô, dá uma olhada. Eu tava achando. Ai, ai, ai. O cara tá lá em cima. Lá em cima da patarela. Eu acho que tá um. Ah, fica não. Tá aí na setinha. Dentro do buraco lá. Tá caverna. Sim. Taca o vini. Como que não pega isso? Túnel do carro, túnel do carro. No túnel do carro. É, final do túnel do carro aqui ali. De frente com o túnel do carro. Ae. Nossa, cagada. Não é cagada, rapaz. Isso é gun skill, rapaz. O cagado. Nossa, bicho voou longe. Ah, esse aqui ficou legal. Que eu virei. Eu fui 3K. 3K, né? É, ace. Você é bravo, velho. Vez em quando. É, eu quero mais uma. Vou salvar essa aqui. É... É...